No dia em que completou 40 anos, a listair Wolverine também virou um caso raríssimo de sucesso no MMA. Isso porque o homem-demolição conquistou vitórias nas quatro últimas décadas, anos 90, anos 2000, 2010 e 2020. E notem que apesar da idade, uma das maiores quilometragens do esporte não fosse aquele mole, faltando 4 segundos para terminar o quinto round na luta contra Jaisinho Rosenstruck, ele estaria vindo de 4 vitórias consecutivas, ou seja, muito perto de um tarot shot. E apesar de ter perdido alguma das lutas mais chaves da sua carreira, lembrando muito os casos de Vitor Belfort e Michael Bisping, não tem como negar que é um dos grandes da história dos esportes de combate, numa classe parecida com a de Henry Cerrudo. O cara simplesmente tem Igor Wolfchanchin, Sergei Karitonov, o próprio Belfort, Júnior Cigano, Fabrício Verdun, Mark Hunt e Brock Lesnar como vítimas no cartel do MMA. E Peter Art, Gokan Saki, Badahari, Tyrone Spong e a conquista do K1 World EP no kickboxing. Apesar de já ter conquistado cinturões tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, seu grande momento no MMA foi em 2016, quando disputou o cinturão linear com o Steve Mjotic. Deu o knockdown, mas depois acabou sucumbindo ao wrestling do bombeiro. Falando em quilometragem, aliás, vocês lembram que aqui no canal já disse que não tinha muito interesse por Vanderlei Silva vs Vitor Belfort 2 a essa altura do campeonato, dadas as condições fisiológicas de ambos? Pois bem, Vitor Belfort e Vanderlei Silva já foram nocauteados 7 vezes cada no MMA. E só o over-in já caiu 14 vezes. Somos 2 e dá o holandês. E vamos considerar também que em boa parte das suas vitórias ele leva knockdown do mesmo jeito, como no último sábado no primeiro round contra o Walt Harris. Meus amigos, são 65 lutas profissionais de MMA e 27 de kickboxing em 25 anos dedicado às lutas. Isso significa que ele já tá naquela perigosa fronteira em que seu longo prazo, a velhice, pode ser comprometida se ele não decidir botar a integridade física em primeiro lugar, antes cedo do que tarde. E por mais que ele tenha plena consciência disso, o fim da carreira não está tão perto assim. Hoje, em entrevista à ESPN americana, Over-in disse que o plano é cumprir o atual contrato com o Ultimate, que tem mais 4 lutas, completando assim 96 apresentações profissionais entre MMA e kickboxing, e aí sim, depois pedir as contas. Se ele mantiver a média de 2 lutas por ano, a despedida deve ser lá pra 2021. Claro, e o grande sonho é disputar o cinturão mais uma vez, antes do apagar das luzes. Mas Renato, por que o over-in é um caso tão raro assim? Por que Daniel Cormier, Joel Romero e Randy Couture, que foram tops ainda bem mais velhos do que o próprio over-in, não são ainda mais raros? É simples, o over-in estreou e passou a levar golpes traumáticos, tanto no MMA, quanto no kickboxing com 19 anos. Isso, claro, depois de muitos anos de treinos pra essas modalidades. Já os wrestlers Cormier, Romero e Couture pisaram no MMA com 30, 32 e 33 anos, respectivamente. Ou seja, começaram a ter o seu cérebro chacoalhados muito depois. Tem quilometragem incrivelmente menor. Sem contar que o estilo de jogo, priorizando a luta agarrada em boa parte do tempo, diminui mais ainda os danos absorvidos. Considerem aí também que o over-in precisou se adaptar à política antidoping do UFC e não deixou a peteca cair mesmo assim. É só comparar a diferença brutal do shape dele de meio pesado no Pride, passando pela migração para o peso pesado e como ficou depois da chegada da ousada. E o cara, depois de toda essa metamorfose, tá aí, candidato ao título. E todo esse sucesso também é fácil de explicar. Além dele ter virado um lutador mais estratégico, aumentando assim o tempo de vida útil, engajando menos em trocação franca e irracional, quando a sua capacidade de absorver golpes não é mais a mesma, estamos falando também do striker mais preciso da história da categoria e um dos mais de todo UFC. Senhores, over-in desperdiça muito poucos golpes. A sua taxa de conversão é de 73% de tudo que ele lança. Para vocês terem uma ideia, Anderson Silva, que para mim é o melhor striker da história desse esporte, converte na casa de 60 e poucos por cento. E a gente viu no sábado exatamente como ele é esse sniper. Mesmo em má condição, ele conseguiu conectar um chute alto de esquerda e um cruzado de canhota que fez o Walt Harris melhor na luta desmoronar. Não sei se isso tem muito a ver também, mas vale citar aqui no vídeo a fama de creonte que ele sempre teve, principalmente no passado, migrando de uma academia para outra, fez o cara beber em muitas fontes diferentes. Estabelecer uma base não é muito o perfil do cara. Só nos Estados Unidos, por exemplo, ele já treinou na Black Zillions, na Jackson's MMA com o John Jones e agora está na Elevation Fight Team com Justin Gaeth, Curtis Blades e etc. Acho que na próxima rodada, inclusive, o Ultimate poderia presenteá-lo por serviços prestados com o Derek Lewis, o quinto do ranking, um cara que ele já vem pedindo há muito tempo. Certamente é mais prejuízo no horizonte, mais danos neurológicos, mas ei, parece que o cara só é feliz assim, em meio ao caos. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre a trajetória do The Ring? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. No domingo teve o Fala Inscrito, que era para ir ao ar sábado, tive o problema com o upload, acabei jogando domingo de manhã, elegendo os piores campeões do UFC e também no sábado falei sobre a derrota do Edson Barbosa, dolorosa, contestável. Vocês conferem clicando nos dois links aqui do lado. Sigam o Instagram do Sexto Round, o segundo link aqui na descrição, que eu vou começar a fazer lives lá toda semana, apenas respondendo tudo o que vocês quiserem perguntar sobre a MMA. Fechado? Grande abraço e até a próxima.